Deus não é assassino, ele dá e ele tira. Eu já vi pessoas falando assim, ah, porque Deus é mal. É mal porque Deus lá na África, sabe, permite as pessoas morrerem de fome, permite gente não sobreviver por certas doenças, porque que isso acontece lá e não acontece aqui, porque que alguns aqui morrem cedo, porque outros não morrem, porque que uns vivem com 30, outros vivem com 10, porque ficam uns com 5, outros chegam até 80, sabe, você precisa ter isso aqui na sua mente. Primeiro, que Deus não é assassino. O que que não é assassino? Assassino é quem não tem o direito sobre a vida de alguém, ok? Então, nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida de outro ser humano. Por que que ele não tem o direito? Porque ele não deu a vida. Agora, Deus, amigo, Deus é o autor da vida. Ele dá, ele tira. Ele não pode ser assassino, porque é ele que dá a vida. A verdade é que a gente fica procurando argumentos para tentar explicar alguns sofrimentos que fazem parte dessa vida. E a certeza que nós temos, quando nascemos, é que um dia nós vamos partir. Alguns vão partir dessa vida com 5, outros com 10, outros com 15, com 20, outros com 100, outros vão chegar a 80, outros vão chegar a 50, mas a verdade é que nós sabemos que um dia nós vamos partir. A gente não sabe como vai ser a partida, se vai ser de doença, se vai ser de alguma fatalidade, se vai ser... a gente quer que sempre seja de forma natural, mas a verdade é que a gente não tem o controle de nada. Deus tem o controle sobre todas as coisas. E a gente fica tentando procurar argumentos para se explicar, poxa, por que que o Senhor permitiu isso acontecer? Por que que fulano, sabe, Deus permitiu morrer de acidente? Por que que o outro morreu de doença? Por que que o outro foi assassinado? Você precisa entender isso. Se Deus tem o controle da vida, ele tem o controle de todas as coisas, ele não tira a vida de ninguém. Ele dá e ele tira. Ele não é assassino, por quê? Porque a vida é dele. Ele faz o que ele quer. Ele é o autor da vida. E você precisa ter isso na sua mente. Que Deus dá e Deus tira. E nós, que não temos o direito sobre a vida de ninguém, que não podemos matar, ferir. Por quê? Porque nós não temos o controle e nem somos o autor da vida. Agora, Deus não. Deus tem o controle do universo. Deus tem o controle do ser humano. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, se ele quiser dar, ele também pode querer tirar. Deus tem o controle do universo. Amém.